olá malta sejam muito bem vindos ao right tinko milensohn let's go one real engine espero que esteja tudo bem com vocês mano espero que esteja tudo bem mesmo eu estou ansioso que cheguei as minhas férias eu não tenho tido muito tempo para estar a jogar e tenho tido uma saudade de jogar e talvez nas férias porque eu em princípio este ano não vou de férias porque tenho cenas para fazer tenho que investir o dinheiro que vou ganhar mas prontos vamos lá então a carreira onde é que nós estamos nós temos pouco tempo deste jogo mano muito sinceramente temos mesmo pouco tempo ok isto está feito ok isto está feito ok ficamos aqui em décimo menos mas prontos está feito aqui tivemos ouro eu acho que estávamos nas naked também está feito não está? acho que estávamos nas naked eu acho que eram estas sim fizemos ouro aqui e vamos então para esta corrida mas já sabes que é lá que sim mas vezes que é a partilha eu acho que é esta a moto para podemos passar à frente esta catecina sempre é a mesma coisa e para aí é um pessoal mingo e eles retiram ok não pensava que eles tinham retirado porque há o vídeo não é? mas foi apenas o loading ok eu gosto deste loading mano muito sinceramente gosto imenso deste loading acho que isto é São Francisco estátua da liberdade eu gosto desta destino acho que tem mais pinta ok let's go olha olha o é que tá olha o é que é um olha o é que é esse índio que estávamos neste estamos em nao olha o que é esse aqui ainda está vando olha o é que é só que é isso olha o é que é a espada Ah shit, já estava a ver o bloqueio Acho que não estou deixando Vejo E aí E aí E aí Rápido a meta são três voltas. E agora parece-me ali, essa sim é impossível, no ato mesmo. E agora parece-me. Estou a adorar este jogo. Mais este que o 4. Eu tenho o 4 e não joguei praticamente o 4. Tenho o 3 na Playstation e já instalei aqui e elas foram os suficiente de frames mas o 3 quando nós o comprávamos na Playstation 4 tinha imensas quebras de frame e eu deixei de jogar o jogo completo. Acho que agora também não faz muito sentido até eu jogar o 3, não é? Nós temos o 5. Mas acho que este está muito triste. E como não há de ser tão breve um raid vamos estar a a jogar este mesmo. E a ver se consegui pegar um pranete. aqui estava a pedi-los. Aqui estava a pedi-los. Vamos para a última volta. Já está. Pensava de ir para a última volta. Já está. Conseguimos. 1 e 13. 2. 5. 6. 7. 7. 10. 8. 10. 8. 10. 11. Ah pera ai arrecha-te pode. Ah podes ocultar isto deixa-me tirar agora pera ai. Ok está perfeito deixa-me sair. Mais uma prova feita manos. Mais uma prova feita a juntar dinheiro. Sandor. Ah foi acessível ok. Pá eu acho que naked pera ai. Eu acho que sem dúvida para mim está muito. Olha agora será no time attack. Acho que da forma como este jogo está apresentado hoje está mais acessível. O 4. Desculpa está baralhado. Para mim está um bocadinho baralhado. Acho que está muito fixe. Manos ficamos por aqui. Um vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado. e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.